Música Os parlamentares, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, emitiram pareceres favoráveis aos projetos do Executivo Estadual. A pedido do governador Reinaldo Zambuja e por acordo de lideranças, os projetos estão tramitando em regime de urgência. É um trabalho conjunto que vem dando resultados positivos. Não é à toa que o Estado de Mato Grosso do Sul vem sendo pioneiro na vacinação. Não é à toa que o Estado de Mato Grosso do Sul deu respostas rápidas na questão da saúde, na questão da economia, com uma geração de emprego e renda. Agora o Estado pioneiro na questão da qualidade da educação. Eu fico orgulhoso de fazer parte da Assembleia Legislativa neste momento em que nós vivemos uma crise sanitária. Estamos praticamente anunciando o Mato Grosso do Sul com imunidade coletiva. Segundo o secretário-geral de Rezende, que está de parabéns pela coordenação do trabalho, provavelmente na semana que vem o Mato Grosso do Sul anuncia que há imunidade coletiva no Mato Grosso do Sul. O presidente da CCJR, deputado Gerson Claro, do PP, destacou o empenho do Executivo em amenizar o impacto da escassez hídrica na fatura dos contribuintes. Com a proposta, o governo de Mato Grosso do Sul abre mão de 36 milhões a cada trimestre. Nós temos um momento de crise hídrica nacional que, por conta da resolução e por conta da legislação federal, aumenta o custo da energia para o consumidor final. O governo do Estado encaminhou para a Assembleia o projeto de lei número 267, que ele isenta o consumidor final de pagar o ICMS sobre essa tarifação implementada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é o primeiro Estado, o único Estado da federação que fez isso. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou já um projeto que foi aprovado em regime de urgência. Eu espero que a gente possa votar ainda essa semana e conceder esse benefício para todo cidadão sul-mato-grossense. Outro projeto do Poder Executivo está relacionado à área de educação, que institui o programa MS Alfabetiza, que visa o fortalecimento da aprendizagem e da melhoria dos indicadores educacionais dos estudantes. Nós aprovamos o MS Alfabetiza, que institui prêmio de destaque, institui um sistema de avaliação da alfabetização e prêmio para a escola, para município e para alunos. Esse programa, além de instituir o sistema de acompanhamento, um sistema que cria um índice educacional sempre voltado para a qualidade da educação. Uma coisa é o número, uma coisa é o número de alunos em sala de aula, outra coisa é nós termos um olhar para a qualidade da educação. Foi aprovado, então, também em regime de urgência esse projeto na CCJ, que ele vem também como inovador no Brasil para complementar o programa do ICMS educacional. As escolas e os municípios, para terem melhoria no ICMS, eles vão ter que investir na qualidade da educação. Então, está de parabéns à Secretaria Estadual de Educação. Legenda Adriana Zanotto